Música Lembrança porque não foges de mim Me ajude a arrancar do peito essa dor Afaste meu pensamento do tempo Porque vamos reviver esse amor Amando nós padecemos igual Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Música Lembrança não volte mais Para acalmar o teu sangue Neste dilema de dor Para bem longe de mim Não posso viver assim E aí Música Música